No parque, uma mulher sentou-se ao lado de um homem, e ela disse, Olha, aquele ali é o meu filho de camiseta vermelha, deslizando no escorregador. Um bonito garoto, respondeu o homem, e completou, Aquela de vestido branco, pedalando ali a bicicleta, é a minha filha. Então, olhando o relógio, o homem chamou a sua filha. Melissa, o que você acha de irmos, hein? Mais cinco minutos. Ah, pai, mais cinco minutos, vai, por favor, só mais cinco minutos. O homem concordou, e Melissa continuou pedalando a sua bicicleta para a alegria do seu coração. Os minutos se passaram, e o pai levantou-se e novamente chamou a sua filha. Hora de irmos agora, Melissa, vamos. Mas outra vez a Melissa pediu, Mais cinco minutinhos, pai, só mais cinco minutos. O homem sorriu e disse, Está bem. E a mulher falou, O senhor é certamente um pai muito paciente, hein? E o homem sorriu e disse, Sabe, o irmão mais velho da Melissa, Ele morreu no ano passado por um motorista bêbado, Quando montava sua bicicleta perto daqui. Eu nunca passei muito tempo com meu filho, E agora eu daria qualquer coisa por apenas mais cinco minutos com ele. Eu me prometi não cometer o mesmo erro com a Melissa. Ela acha que tem mais cinco minutos para brincar, para andar de bicicleta. Mas na verdade, eu é que tenho mais cinco minutos para vê-la brincar. Que saibamos, meu irmão, minha irmã, valorizar a vida. Valorizar cada segundo, cada minuto, cada tempo, Com um olhar de amor, com um olhar de agradecimento a Deus por tudo. Com um olhar de amor, com um olhar de amor, com um olhar de amor,